A origem do tic-tac, o pessoal tá achando que é de onde? Que é de Guardiola, que é recente? Não, o expedicionário Toriadinho foi descobrir isso no interior de Minas Gerais. E vou avisar agora que o Hudson, assiste aí meu filho, é só a matéria. Meus amigos do Alterosa Esporte, eu estou aqui em Leopoldina, zona da Mata Mineira, com Tele Santana ao meu lado e um furo de reportagem mundial. Mundial. Tele Santana, gente, falou isso aqui sobre Leopoldina. Sou amante do futebol, fiquei abismado ao ver um time jogar tão bem. Jogava por música, esse time era o Ribeiro Junqueira. Tele Santana, só que essa história começou muito antes. Ele se encantou pelo futebol de toque de bola aqui do Ribeiro Junqueira. E isso pode ter criado o seu estilo de treinamento, que depois influenciou Guardiola, que hoje está ganhando dinheiro no mundo às custas do que aconteceu aqui em Leopoldina. É isso mesmo, Hudson? Por incrível que pareça, o Guardiola se inspirou em Tele Santana e Tele Santana se inspirou no nosso Esporte Clube Ribeiro Junqueira, daqui de Leopoldina. Você tem aí uma publicação na revista que mostra muito isso. Nós temos aqui a revista do Centenário que mostra isso para a gente, aqui o mestre Telê. O time aqui foi jogar lá em Tabirito, mais ou menos isso, né? Isso, em 1942. Ou então o garotinho Telê Santana da Silva, de 11 anos de idade, viu a fabulosa equipe do Ribeiro Junqueira. E disseram, aqui na cidade, a gente conversa muito bate-papo, que o Ribeiro Junqueira realmente era uma máquina. Era uma seleção holandesa melhorada. Exato, e muito antes da seleção holandesa. Então foi o Ribeiro Junqueira que aonde ia encantava todas as cidades, que ele excursionava muito, com seu toque de bola rápido, jogo sempre para frente, um futebol bem moderno para aquela época, foi encantando todo mundo e encantou o menino Telê Santana, que nunca esqueceu daquele time. E foi esse time que serviu de base para ele criar, treinar a seleção brasileira de 82, aquela fantástica seleção, e também o São Paulo, bicampeão mundial da década de 90. Então, os títulos do São Paulo, os grandes jogos da seleção brasileira da década de 80, e até o Guardiola tem um pezinho aqui. Bebeu da água de Leopoldina. Agora eu te pergunto, o Guardiola deve ganhar não sei quantos milhões por mês. Vocês já pensaram em tentar uma comissão, em tentar uma participação nesse lucro dele para a cidade, por ele estar usando o que começou aqui? Interessante, hein? Boa ideia, vamos procurar o PEP e vamos pedir aí um suporte para o nosso esporte aqui na cidade. Um furo de reportagem mundial aqui no Alterosa Esporte. O tic-tac, espanhol, e tudo de bom que o Guardiola fez no mundo da bola, começaram aqui. Leopoldina começou aqui, esse futebol incrível. De Leopoldina para o mundo, tá vendo? É muito legal, né? É só pão de queijo, não. Não, não, aí você vê, né, o Telê Santana, novinho, viu o time de Leopoldina no lugar, Ribeiro Junquia. Tem uma história muito grande, sempre tocou muito bem a bola, influenciado com isso, fez o futebol da seleção brasileira, e o Guardiola tá imitando. Pra você ver como é que é a vida, né, Leopoldina? Pois é, o Tony, que é de Leopoldina, nosso violonista do Vinagrete, dessa, nem ele, você sabia, hein, Tony? Olha, Leopoldina, e lá ainda tem uma escola de música com quase 2 mil alunos, Leopoldina. É uma cidade que realmente, além do futebol, respira música. Muito bacana. Mandar esse técnico novo aí, o Mohamed, vai aprender um pouco do Chico Taca lá em Leopoldina. O Mohamed vai fazer curso lá em Leopoldina. Se o Guardiola mandar o percentual do salário dele pra cidade, ainda é muito mesmo, se for 1%, o homem ganha muito. Na pessoa. Daqui a pouco a gente volta com a informação do Cruzeiro, Atlético, América. Fica aí que tem mais.